E há aí outra notícia que eu também acho que dá-lhe a pena comentarmos. É a Ellen Svedding, a mulher do Figo. Mas que tal uma coisa... Mostrem lá, ela é linda. Ela é linda, está com um vestido lindíssimo e está muito, muito bonita. As filhas são lindas também. E é daqueles casais que ela pode usar com uma toalha molhada todos os dias. Mas quando saem à rua estão sempre empacadas. É uma coisa, olha para isto, olha para este vestido. Olha a Lucília, afinal dizia, és mesmo tu, Sinha, mas eu não estou aí. És mesmo tu, Sinha? A Lucília, aquela que estava enarvada, que eu não sabia se era para mim, se era para ti. Ah, então eu disse qual que era para mim. Como é que podia ser para ti? Olha a Lucília, veio cá um dia deste dia. Ah, mas não. Eu acho piada é as pessoas tratarem-nos por tu quando não nos conhecem de lá no Lúcio. Exatamente, mas onde é que me conheces, pá? Eu não trato ninguém por tu, exatamente. De onde é que me conheces, Lucília? Olha lá, Lucília, oh Lúcio, Lúcio. Oh Lúcio, oh Lúcio, tu vem lá, Lúcio. Que eu vou dizer já... No caso eu não trato ninguém por tu, o que é isto? E quando se vai ao restaurante, e olha, o que é que tu vais querer? Não vos acontece? Ah, a mim não. Não, a mim também não. Não, eu sempre gostava de ver isso comigo. Olha, o outro dia estava num restaurante... A mim já ninguém me trata, é? O outro dia estava num restaurante com a nossa amiga, a Teresa Guilherme, e houve um... Olha, estávamos numa casa de fado, onde a Marisa estava... Vai lá cantar de vez em quando, que é a tasca do Chico. E houve um homem que veio ter connosco e disse, Então Tereza, não sei o que, Tereza. E a Tereza... Mas conhecia a Tereza, não? Não. Não, está a ver a Tereza, não está? Virou-se para o homem e disse, olha lá, desculpa lá, porque é que me está a tratar por tu? Eu acho que às vezes também tem o facto de nós aparecermos na casa das pessoas, também cria essa familiaridade do tu, não é? Eu quero ser como a Tereza. Tereza me essa à vontade. Não conheço. Mas não se mostrou, é? Tu não queres, tens de ser a pessoas. Então se a Tereza está a pessoa por você, não é você, é por senhora. Por que é que há de devolver, por que é que a outra pessoa há de devolver um tu? Mas é que é esta liberdade, libertinagem, que hoje em dia, atrás desse... Ah, não, com certeza, isso é fácil. É uma coisa facílima. Eu, por exemplo, eu não apago do meu Facebook e do meu Instagram, às vezes dizem assim, então agora com essas coisas do late night secret, só uma forma de nós sermos boas pessoas na vida, não dando opinião. Quando damos opinião, uns gostam do que não. Seu filho disto, seu filho daquilo, eu não apago. Agora, quando ofendem, por exemplo, no dela falam mal de mim, no meu falam dela, quando é de outras pessoas, eu aí bloqueio. Porquê? É como convidar alguém para vir jantar a minha casa e um outro convidado a ofender. Aí bloqueio. Agora, quando me arrasam, eu já não. Uma coisa é dizer mal, outra coisa é ofender. Até por causa disso não dizem mentiras. E mesmo que digam, e mesmo que digam, eu queria ver qual é a cara dessa Lucília. Qual é a cara ou... Vira-te lá a cara da Lucília. Eu não. Não, mas a mostra-me a mim, mostra-me a mim. Mas qual é a cara dela, que a gente depois vai ver, como se atreve. E porquê que uma pessoa com rugas, ou mais gorda ou mais magra, que não é o meu caso, que não é o meu caso, mas ou mais gorda ou mais magra, não é ter direito, é estar na televisão. Pessoas bonitas e novas e tudo. Não importa a embalagem, importa o conteúdo. Eu às vezes como iogurtes que passaram no prazo há dois dias e nunca morri. Não, pois não. As pessoas falam das rugas, não importa saber envelhecer aqui na tua andar. A Maria Correia diz parabéns pela crónica social. É tão bom começar o dia com uma boa gagaiada. Plástica, chegar aqui e esticar-me. Olha, fiz uma mensagem, Cris. A mulher do filho que faz equitação, dressage. Dressage. Sabe quem me mandou a mensagem? Foi o Rui. Só podia. A conversa da dressage. O Rui é que está linda. Pronto. É, sim, senhora. Isto é que eu não entendo. Vive-te uma pessoa que só manda mensagens para ti e para mim não. Estás de normal. Não é, tu começa a pensar. Isso, dá-vos um segredo. Será que tu és a outra? Oh pá, isso era lindo saber um dia, não era? Gosto, traíto por Cristina. Traíto por Cristina Ferreira. Afinal, o Rui é dela. Que graça. Dá ideias. Tínhamos andado aqui a enganar. A mulher. Andaram a enganar. Não, mas linda era enganar toda a gente. Afinal, ela era meu, mas aparecia contigo que era para não ver as justas. Bem, isto dá um enredo para uma novela. Já, já. Pronto, adeus. Adeus. Beijinhos. Bom fim de semana. Oh, Joana, vai-me buscar o telefone, pode ser que eu tenha uma mensagem? Pronto, eu vou lhe dar um recadinho e já.